A Cunha, menino! Tamo aqui, Fábio! Mais uma pegadinha dos coros. Hoje, uma mensagem de amor. Só que não. A Denilza quer fazer com o Hélio, seu marido, né? E ele tem ciúme de você, Denilza? Bastante. É? Fazer o seguinte, Fábio. Você trabalha como cobradora. Fala que você é motorista da linha dela. É o tio. Oi. Alô. Oi. Hélio. Eu. Eu sou motorista. Eu sou motorista aqui do Trascor. Tá, tá. E assim, rapaz, eu tô te ligando porque é uma situação que a gente tem que esclarecer, né, Hélio? Ah. Porque, assim, já tem um tempo que eu tô com a Denilza. E ela... É, já tem um tempo que eu tô com a Denilza. Ela trabalhou comigo uns dias. Ah. E aí a gente ficou junto, né? E aí ela... Ela não quer lhe dizer, né? Aí eu tomei a decisão de eu mesmo ligar. É? Pra te falar isso. E aí... Peguei o seu telefone no celular dela, entendeu? Sim. Ela já disse que tá comigo e não abre. Aham. Pra levar. Leva a sua. Já que chegou esse ponto, eu não mereço isso. É, não. Eu também acho que você não merece. Eu também acho que você não merece, cara. Sinceramente. Aham. Porque eu, assim... Eu levei chifre da minha mulher também, entendeu? Mas aí eu digo, vou botar chifre em outro, né? Porque a gente... O que a gente leva, a gente manda pra outra pessoa também. Pra se vingar, entendeu? Mas infelizmente foi com você, eu não te conheço, mas eu sei que você é uma pessoa boa, que ela sempre fala. Você é uma pessoa muito boa, só que você não tava cumprindo com as funções de marido, né? Assim, naquelas horas. Naquelas horas ela disse que você chegava cansado, do trabalho. Isso aí eu fiz. E ela gostou, então a gente tá junto. Ah. Tá bom? Quem tá falando? É o Carlão. Na realidade é o seguinte, Helio. Fica triste não, porque você acabou de participar da pegadinha dos couros. Quem tá falando é o Tom dos Couros, rapaz. E ela tá aqui, a Denílza foi ela que mandou ligar pra você, essa sem vergonha. Denílza, fala com ela que você ama ela, ama ele, vai. Meu bem, te amo. Jamais eu vou fazer isso com tu, diga, diga. Jamais eu vou fazer isso com você.